Olá, nova noite. Agora essa é a segunda parte da aula do Chakrasana. Você pode fazer a primeira aula e já emendar com essa aula. Você pode fazer várias vezes a primeira aula para sentir que você vai abrir mais os seus ombros e ganhar mais retroflexibilidade para fazer a postura do Chakrasana. Então, vamos lá, para continuar a segunda parte. Agora nós vamos fazer a postura do Camelo. E é importante você ter feito a primeira aula antes de fazer essa, para a sua coluna já estar bem aquecida. Tudo bem? Nós vamos primeiro subir, coloca a mão na sua unha, empurra bem os ombros para trás, empurra o quadril para frente, contraia o seu interior abdômen e abre o seu coração lá para trás. E volta descansando na postura da criança. Descansou bem na postura da criança. Descansou. Voltou. Nós vamos fazer mais uma sequência da postura do Camelo, o Strasana. Agora eu quero que você leve a sua mão direita, tomar no calcanhar direito, e a mão esquerda você vai levar primeiro para cima e depois para trás. Aí você vai esticar e puxar bem, contraia o esfínter e o abdômen. Respira de três a cinco vezes, volta Mesma coisa para o outro lado E aqui você pode escolher o nível Você pode manter o calcanhar no chão Ou o peito do pé no chão Leva a mão direita, a mão esquerda Mão direita lá para cima e para trás Abre bem o coração Lembre-se de contrair o esfíncter e o abdômen Para proteger a coluna Estica Na yoga dos signos Essa postura é a postura do signo sagitário E essa bola voltou Postura da criança para relaxar bem a sua coluna Sente em cima do calcanhar Estica as mãos lá na frente Solta a testa no chão e relaxa Relaxa bem Relaxa bem Relaxa bem Relaxa bem Vamos voltar a subir em cima dos joelhos Lembrando que se sentir alguma dor no seu joelho Você pode provar um almofadinho Ou dobrar o tapetinho Usamos manter o quadro encaixado Você vai levar a mão esquerda no chão E vai levar a mão direita para frente e para lateral Fazendo uma lateral Fazendo uma lateral flexibilidade Aquele movimento de lançar o disco Que eu costumo falar nas aulas Ele respira três vezes Voltou para o outro lado Relaxou Vamos fazer novamente a postura dos traços Mas agora a gente vai fazer ela de um ombro Você vai desenhar um círculo com o ombro E levar a mão lá para trás Então vamos lá Desenha o círculo com a mão direita Levou a mão lá no calcanhar E agora com a mão esquerda Contrair bem o esfínter Contrair bem o abdômen Relaxa o pescoço e se abre Abre bem o seu coração Essa postura é ótima para dissolver as mágoas Inspirou E mais uma vez Postura da criança para relaxar o corpo Relaxa o seu coração 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 nós vamos fazer a postura da mesa a gente vai fazer uma dorção mais básica mais tranquila mas era bem legal você treinar porque ela vai ajudar a abrir o ombro e criar força para sustentar o corpo como nós vamos fazer? vocês vão sentar como eu estou sentado põe a palma da mão voltada para frente não lembre de contrair o esfíncter e o abdômen mantém os seus pés paralelos nós vamos inspirar e tirar os boteos do chão e levar até o calcanhar do calcanhar você sobe contrair o esfíncter, contrair o abdômen com um sorriso no rosto e fica com o corpo retinho como se fosse uma mesa então você está dobrado assim melhorou desce por algumas vezes desce abraça o joelho e relaxa vamos fazer mais uma vez agora com a palma da mão voltada para fora respirou tira os glúteos do chão tira os glúteos do chão leva até para cima do calcanhar e subiu e respira deixa bem retinho como se fosse uma mesa uma tábua de passar roupa e respira e respira exalte 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 abraçou relaxa um pouquinho a postura do relax que é essa aqui relaxa bem vamos voltar a subir vamos fazer uma última postura ainda na última tem mais duas possibilidades de fazer que eu não lembrei agora nós vamos fazer a postura da lua cheia ela é bem legal para trabalhar a nossa retroflexão você vai colocar o seu pé esquerdo lá na frente estica bem a perna direita lá para trás ainda aqui nós vamos levantar os braços lá para cima e para trás fazer uma retroflexão exalou volto com as mãos para o chão e vamos fazer para o outro lado deixa eu afastar mais aqui o tapetinho para ver se vocês me enxergam melhor como estou filmando tudo sozinho tem esses pequenos detalhes leva a sua perna direita à frente estica bem lá para trás a perna esquerda contra a espinha do abdômen leva as mãos lá para cima daqui você vai empurrar o quadril para frente e os braços vão lá para trás abre bem o coração estica e sente que você está fazendo um círculo com a sua coluna e respira três vezes exalou e retornou nós vamos fazer a postura de um avião de oito acordes e ela é uma postura bem legal para preparar a flexibilidade da coluna para conseguir fazer a postura da roda como é a postura do nome de oito após de estenda na mascada é uma das posturas que a gente faz durante o surya na mascada saudação ao sol você vai colocar as mãos no chão você vai descer com o queixo e o peito contra o chão e os glúteos ficam lá na direção do teto essa postura vocês já estão acostumados a fazer aqui nós vamos fazer de diferente nela hoje eu quero que você desça bem devagar e suba a gente vai fazer três vezes esse movimento de descer e subir descer e subir então vamos lá vamos à obra nós vamos descer quase a gente vai fazer em três movimentos descer um, dois, três e agora sobe exala, desce expira, sobe e exala, desce bem devagarzinho ótimo feito tudo isso agora estamos prontos para fazer a postura da roda o que nós vamos fazer a gente vai deitar de barriga para cima como se fosse fazer a meia postura da ponte deitar de barriga para cima botei os pés levemente afastados você vai virar as palmas das mãos para cima e deixá-las do lado da sua orelha aqui é importante que você não abra os braços para a lateral conforme você for subir tem uma tendência de nossos braços se abrirem se eles se abrirem a gente perde a força a gente não quer perder a força nós vamos fazer primeiro a meia postura da ponte subindo a meia ponte você vai sentir que o peso do corpo está sobre os seus ombros e sobre o calcanhar e ainda aqui você vai ter aquela força de empurrar o chão com as mãos para subir aí abre bem o coração se você quiser ampliar o onador você pode ficar na ponta do pé e respira desce devagarzinho e é isso se você quiser você pode levantar uma perna do chão e ficar só com uma só com a outra você vai sentir que abre tudo você também pode fazer como se fosse uma flexão você vai ficar empurrando o corpo para cima e para baixo fazendo a postura da roda essa postura é maravilhosa ela abre todo o corpo ela estimula os sete chakras essencialmente especialmente emocionada é a ajuda de solver as mágoas e traz muita vida alegria e confiança vamos subir mais uma vez a gente preparou a turma para chegar até o gran finale agora quero que você faça sozinho sem as minhas orientações desceu dá um abraço no joelho puxa o joelho contra o abdômen balança para um lado e para o outro leva uma mão no seu pé para fazer a postura da criança e relaxar todo o seu corpo relaxou bem estica as pernas dobra sua perna direita abre os braços e eu quero que você leve a perna direita para a lateral esquerda vira o seu rosto para a lateral direita use a mão esquerda para puxar o joelho respira sentindo uma leve torção na sua coluna liberando bem em qualquer tensão solta um super para relaxar sua coluna respira 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 agora para o outro lado estica a perna direita dobra a perna esquerda leva a perna esquerda para a lateral direita usa a mão direita para puxar sua perna dê o seu rosto para a lateral oposta e respira sentindo essa leve torção na coluna sentindo que vai liberando bem qualquer tensão e relaxando mais o seu corpo vamos soltar o ar três vezes pela boca respira expira respira 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 retorno ao centro vamos reservar vamos trazer os dois joelhos contra o abdômen joga os direitos para a lateral esquerda vira o rosto para a lateral direita mantenha o coração aberto e respira sentir o seu corpo mais relaxado solta aquele super ar, inspira ótimo vamos jogar o joelho para o outro lado mantenha o coração aberto vira o rosto para a lateral oposta sente o seu coração aberto sente o seu coração relaxado e solto respira o seu tom super ar pela boca inspira ah 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 procure se deitar de uma forma bem confortável solta os braços do lado do seu corpo solta o seu corpo pode por uma almofadinha embaixo da sua cabeça se você quiser deitar de barriga para baixo pode deitar de barriga para baixo se quiser deitar de barriga para cima pode deitar de barriga para cima eu quero que você relaxe se solte nós vamos deitados eu quero que você faça o diabo eu quero que você faça o diabo eu sou um oceano nós vamos inspirar e soltar um super pela boca pela boca três vezes inspira agora eu quero que você feche os olhos e faça novamente noticiar vai ser o som de como se fosse o som do oceano você vai tampar levemente o ouvido vai fechar os olhos e vai fazer algumas vezes esse som maravilhoso e vai imaginar o som das ondas da praia quebrando as ondas do mar quebrando na praia vamos fazer umas cinco vezes fecha o olho tampa o ouvido permaneça deitado e vai fazendo a dándromex d brit 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 20 brit l brit ihm 28 21 26 21 24 28 Pode cessar essa respiração Procure se deitar de uma forma bem confortável Você solta no seu tapetinho Solta as suas mãos Relaxa, se entrega para o seu relaxamento Vai relaxando os seus pés Vai relaxando o seu tornozelo Procure relaxar a sua panturrilha Relaxa o seu joelho, relaxa o seu quadril Sente a sua coxa relaxando Deixa o seu corpo perceber tudo o que foi trabalhado Tudo o que foi mexido Vai se soltando, observando a postura no seu corpo Não se preocupe se você conseguiu Ou se você não conseguiu fazer a postura da roda O mais importante do que a chegada É o caminho do autoconhecimento Que nós vamos desenvolvendo Conforme vamos fazendo a roda E agora procure relaxar mais e mais Vai sentindo o seu abdômen relaxando Relaxa o seu baixo abdômen Relaxa o seu baixo abdômen Relaxa o seu baixo abdômen Sente toda a região da sua cintura relaxada Relaxa o seu tronco Relaxa o seu peito Relaxa mais a sua respiração Coloca um lindo sorriso no seu rosto E relaxe mais, mais e mais Relaxa as suas mãos Relaxa os seus ombros Relaxa os seus braços Relaxa o seu pescoço Relaxa mais a sua face Relaxa os seus olhos O seu couro cabeludo Sinta o seu corpo completamente relaxado Sinta a sua respiração mais profunda E sinta que para cada exalação O seu corpo fica mais relaxado Eu quero que você visualize Uma linha estrela na região do seu coração Você pode imaginar uma estrela Brilhando Você pode imaginar como se essa estrela fosse uma muralha Como se fosse uma estrela de seis pontas Como se fosse o desenho de uma estrela Você pode imaginar como um brilho Imagina essa estrela brilhando na região do seu coração Do seu mundo puro chácara A cor dessa estrela brilha Ela é verde Ela tem um brilho intenso Você respira através do seu coração E sente o brilho da sua estrela cada vez maior Sentindo esse brilho crescendo no seu coração Esse brilho vai aquecendo mais o seu coração Vai aumentando mais a sua autoconfiança Vai trazendo mais beleza para o seu corpo Vai trazendo mais autoconfiança para você Esse brilho vai crescendo E vai expulsando tudo aquilo que você não precisa mais Você inspira e vai absorvendo mais o sentimento de perintude Procure relaxar cada vez mais o seu corpo Se solte Aproveite esse momento Quando você estiver pronto Pode voltar para o seu corpo Muito obrigado por ter praticado comigo Eu desejo que você tenha uma linda semana pela frente Gratidão de coração por esse momento tão especial Vamos fazer junto um mantra para fechar a aula Inspira Om Shanti 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 Hari Yom Shri Gurupyo Namaha Hari Yom Om Yoga Namaste Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final Se você gostou pode dar um joinha Convidir mais pessoas para praticar yoga Se Deus quiser logo a gente vai retornar com as nossas aulas presenciais Um abraço especial para a Estela, para a Lenir Para todo mundo que está acompanhando Para a Leia, para a Leila, para a Raquel, para a Nair E para todo mundo, todo mundo mesmo Desculpa porque eu esqueci o nome Mas são muitas pessoas Mas todos vocês estão aqui no meu coração Gratidão Namastê E aí E aí